Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é sobre Auguste Conte, o primeiro intelectual a se preocupar em construir uma ciência do social. Auguste Conte, nascido em 1798, em Montpellier, França, desde pequeno demonstrava interesse pelos assuntos humanos e da sociedade, assim como vários outros filósofos do período, pois a destruição violenta dos valores e instituições sociais do antigo regime, ou seja, feudalismo e aristocracia, criou uma desordem gigante na França. Frente a essas preocupações, Conte inicia sua trajetória de criar uma ciência teórica que explicasse a sociedade. O que viria a ser a Sociologia começa com o nome de Física Social, afinal, naquele período, as ciências naturais estavam com um hype lá em cima, ou seja, eram as ciências top do momento. Sendo assim, nada melhor do que imitar o modus operandi dessas ciências e aplicar na ciência da sociedade. A partir disso, Conte cria duas proposições que são correlatas. A Lei dos Três Estados e a teoria de que as ciências teóricas possuem uma hierarquia, sendo a Sociologia que ocupa o topo, que a gente não vai tratar nesse vídeo. O que explica a Lei dos Três Estados? Bom, Conte era positivista. Isso significa que ele acreditava que a história segue uma linha reta, sempre para a frente, buscando uma evolução constante em direção à ordem final das coisas, portanto, um progresso para uma ordem. Por isso, Conte afirmava que todos os grupos sociais passam por três estágios possíveis de desenvolvimento. São eles, Estado Teológico, Estado Metafísico e Estado Positivo. O Estado Teológico seria o início de todo o grupo social. Nele, a ordem das coisas sociais está garantida pela crença em seres sobrenaturais, que coordenam e comandam todas as coisas. Neste Estado, a fé é a lente pela qual as pessoas enxergam o mundo. Tudo passa através dessa disposição. Já o Estado Metafísico mostra um progresso. Afinal, a dúvida começa a surgir no interior do grupo, fazendo com que a fé fosse deixada de lado e permitido surgir a especulação, as perguntas, o início do uso da razão. Nem precisamos dizer que Conte afirmava que, nesse momento da história dos grupos sociais, não existia a ordem do período anterior. Mas como Conte é positivista, deveria retornar à ordem, porque um progresso, para lugar nenhum, não faz sentido. O último Estado que as sociedades podem alcançar é o positivo. Ah, legal! Então todos fazem um sinal de positivo e beleza? Não, não. Estado positivo é aquele dominado pela razão, mas não pode ser uma especulação vaga, pelo contrário. Razão empregando as técnicas da ciência. O conhecimento científico é o que resgata a ordem que um dia a fé possibilitou. É na ciência que agora conseguimos explicar a realidade, organizar a realidade e, por fim, trazer a ordem para aquilo que estava bagunçado. Conte, portanto, acreditava que com o início da vida moderna, a sociedade europeia tinha alcançado o Estado positivo, pois a ciência começava a ganhar mais destaque nas relações sociais. A indústria, o surgimento dos grandes centros urbanos, as relações comerciais e, é claro, o início do capitalismo. Por fim, Conte acreditava que os industriais seriam os mais capacitados para conduzir a sociedade nesse novo momento histórico da humanidade. Infelizmente, Conte viveu para perceber que esse não era o melhor caminho. No final da sua vida, muito abalado, bela morte de sua mulher, ele cria a chamada religião da humanidade. Mas não iremos falar sobre ela aqui. Se isso te interessa, busque no Deus Google o que ele irá dizer. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo Sociologia Animada. Tchau!